Fala galera, gente, esse vídeo eu tô gravando aqui pra pedir a ajuda de vocês, tá? O que que acontece? Eu tô com problema com essa pedaleira e eu não tô conseguindo solucionar. As vezes algum de vocês vendo esse vídeo aí vai poder me ajudar. O que que acontece? A gente tem aí o pedal de expressão, né? Aqui eu tô usando o pedal de expressão pra poder fechar o som, né? O som aberto. E se eu fechar ele, acabou o som, né? Eu tô usando ele como pedal de volume. Mas o que que acontece? Sem acionar o pedal, só de eu encostar no pedal, ele permite que o som vaze, ó. Tá vendo? Isso é muito ruim, só de eu mexer, tá vendo? O som vaza. Isso tá me proibindo, não deixa eu usar o A-Wá, que fica ruim pra poder usar, que o som não fica legal. E também nem pra usar como pedal de volume, ó. Gente, se eu abrir, tá normal. Fechei, mas se eu só de eu encostar... Sem acionar ele, é como se eu tivesse abrindo. Tá, pessoal? As vezes quem tiver vendo esse vídeo aí, vai poder me dar um apoio aí. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL